MÚSICA MÚSICA As 100.001 Noites Versão Brasileira Audiocorpe Aí, Rachid, acredita em tapetes voadores, é? É, tapetes voadores Ah, eu não, eu não acredito nesse tipo de história Quem te contou isso? A Sandrina contou Não tá querendo dizer que ela mentiu, tá, Rachid? Tá dizendo que ela mentiu? Não, claro que não Eu só lhe contei umas lendas do meu país O Iraque, onde às vezes... Às vezes o quê? É, onde umas lendas dizem que tapetes voam Mas só em certas condições Então tapetes voam? É isso que está nos dizendo? É isso? Acha a gente com cara de bobo? Acabou de dizer que tapetes não voam Ah, eles voam nas histórias Pelo menos é o que eu acho A campainha, a campainha tocou É melhor ir pra aula Ah, você vai pra aula assim, mentiroso No seu meio de transporte preferido É, transporte preferido Ah, esse bobo do tapete voador é hilário É, ele é hilário O que aconteceu? Parece irritado É o Joffrey Ele nunca para de incomodar todo mundo na escola Hoje à tarde, eles bateram no pequeno Rachid Coitadinho, tudo por causa de uma história boba de um tapete voador Hein? Achei que só vampiros e fantasmas voassem Tapetes também voam? Claro, dê só uma olhada ali Não, é um avião Ou um parapente Da onde será que vai? Quem quer apostar que é um tapete voador? Vamos, tapete! Vamos! Voa! Michael, fique calmo Esse tapete não é seu Tapete mágico, suba comigo e me leve pra voar Não vai funcionar mesmo Não diga que não funciona Nós vimos ele voar Vamos perguntar ao motorista como funciona Ficou maluco? A lua cheia está te afetando, é? Não podemos entrar aí Ele é maluco Ó, gente Acho que não devíamos andar por aqui Eu falei que não era uma boa ideia, vampirinho Honorável Pachá Eles estavam nos espionando no corredor Ora, ora Por aqui não gostamos de espiões Atire-os Para as cascavéis Na verdade, não estávamos nos espionando Só seguindo o tapete Pare, grande Pachá Eles estão dizendo a verdade Eu os conheço, são meus amigos Rashid! Hum, Rashid Sabe que é proibido trazer estranhos para cá Da próxima vez que isso acontecer Eu atiro para as cobras Então você é o pequeno Rashid Foi em você que o Joffrey bateu, é? E aquele outro idiota, o Patrick De qualquer forma Tapetes voadores existem Era você quem a gente estava seguindo É, mas eu não tenho permissão pra falar sobre isso É um tesouro que pertence à minha família Oh, não se preocupe Tem um monte de coisas das quais não podemos falar São mesmo fantasmas? Isso é uma coisa da qual não podemos falar Digamos então que nunca viram meu tapete E eu nunca os conhecia Querem um chá de menta, crianças? Por favor, senhor Ela se chama Chaya, é minha mãe Chaya? Nós a chamamos assim porque ela sempre serve grandes copos de chá de menta Obrigado A sua mãe é linda E quem é ele? É o patrão dela, Charyar, o Pachá Ele é bom, mas se fica zangado pode ser muito, muito mal Muito? É, muito, 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 muito Bom, é melhor não ficarmos muito tempo, né? Meus amigos, chegou o momento que todos estavam esperando A hora das histórias Quem quer começar? Todas as noites temos de contar histórias para ele dormir Mas se ele não gosta das histórias É aí que fica muito, muito, muito Muito, 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 muito Muito, muito Malabar, cadê você? Estou aqui, honorável Pachá Você começa, Malabar Ah, sim Era uma vez 40 ladrões Você já me contou essa 10 mil vezes Conte outra Ah, era uma vez um gênio que dormia em uma lâmpada mágica Pare Eu estou ficando cansado Se continuar, corta a sua língua Ismael, agora é a sua vez Ah, bom, honorável Pachá Era uma vez um bom Pachá que tinha um exército muito poderoso Um dia, um rei resolveu declarar guerra contra ele Guerra? Por quê? Ah, não Quis dizer que o bom Pachá decidiu invadir os dados do Pachá É que decidiram... É, decidiram que... É horrível Totalmente inútil Inútil Cansei disso Shaya, é sua vez Por favor, conte uma história boa Eu sei uma É a história de um gigante chamado Joffrey Ele aterrorizava toda a região Roubando comida dos pobres e espancando as crianças Um dia, um filho de um fazendeiro que era pequeno, mas muito corajoso Resolveu lhe dar uma lição Pegou um tapete voador que herdou de seus ancestrais E partiu para enfrentar o gigante Joffrey A batalha durou dias, noites e mais dias Mas no final, o filho do fazendeiro derrotou o gigante Ah, chega! Suas histórias de batalhas, guerra e magia são chatas São cem mil e uma noites que as escuto Nesta noite, vamos mudar o disco Hoje, quero ouvir lindas histórias de amor O que é amor? Amor? Amor Ei, vocês visitantes, quero que contem sobre seu último encontro romântico Ah, bom, na minha escola tem uma menina chamada Sandrina Ah, é? E como ela é? Ela é muito bonita, loira, grandes olhos verdes Na semana passada, a gente, é... A gente deu as mãos Ah, é? E? É... Nada Acabou a história, foi só isso Zero Zero mil vezes isso não é história Chega! Vocês vão aprender a não zombar de mim Bom, é verdade Nossas histórias são chatas Mas as do Fantomar são boas, muito boas Minhas? Minhas histórias? É claro Você sabe aquela sua história de amor Vai, Carvermelho Estou ouvindo Ah... Bom, eu vou contar Uma linda história de amor Muito, muito bonita É Ah... Há alguns anos Eu conheci uma garota rara Ela se chamava... Marguerite Marguerite É Marguerite Que nome lindo Eu conheci uma Marguerite Ou era Margarida Sei lá Ela tinha lindos olhos negros E uma boca enorme E ela beijava muito bem E tinha patinhas pequenas e delicadas Patas? Ah... Quer dizer Pernas delicadas Os braços dela eram... Peludos Quê? Carnudos Ela era belíssima Sabe? E se vestia com classe e refinamentos Ela latia Quer dizer Ela sempre falava com notável sabedoria e inteligência Ah... E onde a conheceu? Na época Eu trabalhava para o mágico Trabalhava nos bastidores Enchendo as cartolas de poucos e cachacóis Eu polia as varinhas mágicas O mágico se apaixonou por Marguerite E eu também Na verdade Todo o reino se apaixonou por aquela maravilhosa mulher O mágico ofereceu um emprego para ela no espetáculo Coitadinha Ela aceitou E todas as noites era sentada ao meio pelo mágico No final Ela começou a ficar coberta de cicatrizes Uma noite O mágico se esqueceu das palavras mágicas E a coitada da Marguerite acabou cortada em duas durete horas Por fim O mágico a juntou de volta Mas se confundiu e juntou ao contrário A pobre Marguerite ficou horrível Ela literalmente virou um monstro Monstrinho Depressa Temos que sair daqui enquanto ele dorme Mas ainda não terminei de contar Pode terminar em casa Com o Marguerite Tchau mãe Cuidado para não se desfriar O Jofre mora mesmo aqui? É, olhe Dá até para ver ele brincando com o tapado do Patrick Mas o que é isso? Jofre! Patrick! Sou um tapete mágico Vou levá-los para dar uma volta Puxa, mas que legal Super legal Por falar nisso Acreditam mesmo em tapetes voadores? Pois é, não deviam Não deviam Estão Hum Tchau, tchau. Tchau, tchau.